Vamos antecipar um pouco o nosso assunto de política, porque lá na Câmara, o vereador Luiz Lobão, do MDB aqui de Terezina, criticou a rejeição a pré-candidatos à Câmara Municipal já no próximo ano, que são vistos com grande expectativa de votos. Para ele, o reconhecimento nas urnas é natural para as lideranças, já que de fato isso mostra que eles trabalharam em prol das comunidades. Mas deixa eu só explicar um pouco para você. Alguns partidos políticos estão rejeitando vereadores que tenham muitos votos. Você vai entender mais um pouquinho nessa sonora que foi nos dada por Luiz Lobão aqui hoje. Essa apreensão que existe hoje na casa, eu não vejo motivo. Eu creio que os erradores têm que se concentrarem nas suas comunidades e realizar o trabalho que aquelas comunidades querem. Eu praticamente digo, qualquer partido que eu estiver colocado, eu vou para a luta, eu vou para a... Independente, uma eleição passada não reflete a futura, a mesma quantidade de votos, reflete o trabalho, não a quantidade de votos. Existe um engano aí, uma discordância entre trabalho e densidade eleitoral. Se você fez um bom trabalho, até quem não está na casa, se está fazendo um bom trabalho nas comunidades, irão surgir novas lideranças, novos vereadores que não estão na casa. Estão fazendo um bom trabalho nas comunidades e serão bem votados. E muitos que aqui estão, muitos, uma boa parte dos vereadores que aqui estão, com certeza não voltarão, se não fizeram um bom trabalho. Isso aí é um caso que eu acho que não precisa existir essa apreensão em relação à mudança de partida, essa mobilização, essa movimentação que está tendo na Câmara Municipal hoje. Eu olho isso até apreensivo em relação a... Sem querer externar a minha opinião em relação a determinados vereadores. Eu acho que eles têm que ir para cima das comunidades e mostrar serviço.